Olá pessoal tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, vocês devem estar a dizer o que é que esta louca faz com este gorro, é o seguinte, este vídeo era suposto ser um vídeo de natal, as minhas pantufas são de natal, mas elas são de natal, o que é que eu ia dizer? Este vídeo era suposto ser natal, só que eu não tenho nenhum gorro de natal, quer dizer, eu tenho 300 gorros de natal, só que não tenho aqui nenhum e eu não procurei, então este foi o gorro que encontrei e faz de conta que isto é um gorro de natal. O meu gorro tem dois pompons, não é? E eu também, olha, eu também tenho dois pompons de cabelo, parece um palheiro, não é? Continua a parecer um palheiro à mesma, mas não faz mal, não liguem. O que é que eu estou fazendo? Vamos lá então começar o vídeo de sentimento, corta! Olá pessoal tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, e o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje estou aqui para gravar um vídeo, um vídeo que muita gente já me tinha perguntado este ano se eu ia fazer ou não, e a resposta é sim, tal como vocês já viram no título, sim, este vídeo é um sorteio de natal! Bom, o ano passado eu fiz um sorteio de natal e eu tive resultados muito bons, muita gente participou, o vídeo teve muitas, muitas visualizações, então eu decidi fazer um sorteio de natal outra vez este ano, também porque o meu canal já cresceu e tenho novos seguidores e eles merecem uma prenda, não é? O sorteio deste ano vai ser um sorteio melhor, um sorteio mais profissional. O ano passado eu sorteei uma luz de presença que eu tinha aqui em casa há muito tempo e não usava, mas quem a recebeu ficou muito feliz, porque eu tenho recebido notícias da luz de presença. Mas hoje eu estou aqui para sortear uma coisa que eu ensinei aqui a fazer no canal e muita gente gostou e assim, eu também gostei muito e vai ser muito difícil separar-me desse objeto, mas como eu gosto muito dos meus seguidores, eu decidi que vou separar-me dele e vou dar-os a oportunidade de ficarem com ele. Bom, sempre vocês pensarem que é uma coisa assim muito importante, mas é que eu dou muito amor aos objetos, pode estar, pode ser um papel velho, mas eu tenho pena de jogar fora, é verdade, eu tenho esse problema, não é bem assim. O vídeo, este vídeo está uma confusão, mas é porque eu estou muito animada, tá? Acabou de sair um spoiler da Ladybug, por isso é que eu fiquei assim. Bom, e então, sem mais demoras, vamos lá. Bom, então, hoje eu estou aqui para fazer então um sorteio de Natal, eu estou a enrolar muito, mas, meu Deus, o computador acabou de se ligar sozinho, eu estou com muito medo, o computador acabou de se ligar sozinho. Bom, agora já chega, depois disso eu vou então começar o vídeo. Bom, então hoje eu estou aqui para gravar um sorteio de Natal, assim, acho que o Natal é uma ótima altura para dar presentes, não é? Isso é uma das características do Natal. E como vocês são os meus seguidores lindos do coração, eu decidi então dar-vos uma prenda que eu ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou sortear o caderno da Ladybug que eu fiz aqui. É verdade, para quem ainda não viu o vídeo, eu fiz um vídeo, um DIY, a ensinar a fazer... Espera aí, isto está um pouco estranho. Estou começando a ficar com muito medo. Eu ensinei a fazer um caderno personalizado da Ladybug, tá? O vídeo vai estar aí nos cards ou no final do vídeo, o quadradinho para vocês clicarem. E sim, como o resultado foi muito positivo e eu adorei muito fazer, eu acho que ficou muito, muito giro. Este caderno era todo azul, todo liso, olha, mas ele ficou muito giro, olha. Dá para vocês verem melhor como é que eu fui fazendo no DIY. E eu decidi sorteá-lo, porque eu acho que ficou tão bonito que merece ir para as mãos de alguém importante para mim e quem não mais importante do que vocês, meus seguidores aqui do YouTube. Então é o seguinte, para quem quiser participar no sorteio, no sorteio do ano passado, eu sortei dois prémios. Só que o sorteio do ano passado foi mais uma brincadeira. O sorteio do ano passado, ele foi mais uma brincadeira. Assim, eu sortei uma luz de presença que eu tinha aqui em casa há montes de tempo. Por isso, logo aí, e sortei um caderninho que eu tinha feito. Este ano, só vai haver um prémio, sim, que é este caderno. Olhem, eu vou fazer aqui o heavy end dele, olhem. Ele é um caderno da Ladybug, muito lindo. Que eu fiz, vocês podem ver. Ele é o que eu fiz no vídeo, tá? Não é outro, é mesmo o que eu fiz no vídeo. Por isso, quem receber o caderno vai ficar com orgulho. Ai, mãe. Vai ficar com orgulho, eu tenho o caderno que apareceu num vídeo da Isara Martins. E que foi feito num vídeo da Isara Martins. Então, ele é assim, olhem. Ele por dentro ainda é azul, tá? E ele é quadriculado. Assim, para quem não gostar de cadernos quadriculados, é uma pena. Porque eu preferia que ele tivesse sido de linha. Só que quando eu fui comprar, ele não havia. Só havia quadriculado. Mas ele é lindo à mesma, tá? É um bom caderno para matemática. De certeza que vocês vão ter notas ótimas se usarem este caderno. E assim, eu estou com muita dificuldade em separar-me dele. Por isso, vou aproveitá-lo já agora, enquanto o tenho aqui. Bom, para quem quiser participar no nosso sorteio de Natal, pode participar qualquer pessoa que esteja a ver o vídeo, tá? Qualquer de vocês. Mas, há três restrições para participar num sorteio. A primeira é vocês serem inscritos no canal, tá? Se vocês não forem inscritos no canal, vocês não podem participar. E quando eu for sortear, tá? Depois vou gravar um vídeo separado. Nós a sortearmos. Eu vou confirmar se vocês são mesmo inscritos no canal. Por isso, primeira restrição para vocês participarem e ganharem este maravilhoso caderno feito à mão. E feito num vídeo de ótima qualidade. Olha, ótima qualidade. Vocês têm que ser inscritos no canal. Para quem já é inscrito, pode participar. Para quem é novo e está vendo este vídeo, é o primeiro vídeo que está vendo aqui no canal. Vocês têm que se inscrever para ganhar este caderno, tá? E se eu vir que este sorteio corre bem, eu vou fazer próximos, tá? Não vai ser só no Natal. Quem sabe eu possa fazer um sorteio de Carnaval, um sorteio de Páscoa. Isto acabou de cair em cima de mim, tá? Este vídeo está ficando um pouco assustador. Bom, primeira restrição, serem inscritos. Segunda restrição, para vocês participarem no sorteio, é darem like neste vídeo. Portanto, depois de se inscreverem, vai aí e deem um like neste vídeo. Porque se vocês não derem like, também não podem participar. E a última restrição, são três restrições. Então, seis. São três restrições no total. Vocês têm que comentar aí embaixo qual é a vossa personagem favorita da série Miraculous Aventuras da LadyBan. Portanto, para eu confirmar mesmo que vocês gostam da série e para eu ter a certeza que o caderno vai parar a boas mãos. Portanto, não se esqueçam, para ganharem este caderno, vocês têm que ser inscritos aqui no canal. Vocês têm que deixar like aqui neste vídeo e têm que comentar neste vídeo, tá? Se vocês tiverem ver o vídeo através da minha página de Facebook ou se tiverem ver através do Instagram, vocês têm que comentar aqui neste vídeo. Vocês não podem deixar comentário no post do Instagram, por exemplo. Vocês têm que comentar aqui embaixo no YouTube qual é o vosso personagem preferido da série. Pode ser qualquer um. Pode ser o Adrián, a Marinette, a LadyBan, a Tenoa, a Rajuleka, a Rosa, o Gabriel Agreste. Desde que vocês ponham aí uma personagem que exista na série, até podem ser personagens que ainda não apareceram. Mas que vão existir, não é? Que nós já temos a certeza. Como a Volpina, a Queen Bee. Vocês comentem aí embaixo qual é o vosso personagem preferido. Então foi isso, pessoal. Muito importante também. O sorteio começa a valer hoje, dia 13 de Dezembro. E vai até dia 31 de Dezembro. Por isso vocês têm até ao final do ano para inscreverem-se, deixarem like e comentarem. Os comentários depois de dia 31 de Dezembro já não vão contar, tá? E o sorteio vai ser feito dia 1. Portanto, eu estou a pensar em fazer uma live dia 1, que o ano passado eu também fiz. Portanto, eu estou a pensar em mostrar o resultado do sorteio numa live dia 1. Portanto, vayam participando. Mostrem este vídeo aos vossos amigos para vocês ganharem este maravilhoso caderno. Comentem. Muita gente. Se muita gente participar, eu vou fazer muitos sorteios e com prémios cada vez melhores. E não se esqueçam, tem até dia 31 de Dezembro. Então foi isso. Não se esqueçam de se inscreverem, deixarem o vosso like e comentarem qual é o vosso personagem favorito para ganhar este caderno tão lindo. Olha, ele é tão lindo, tão maravilhoso e vale mesmo a pena. Totalmente de graça. Basta vocês se inscreverem e deixarem o vosso comentário e deixarem gosto. Olha, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. E não deu muito trabalho a fazer, mas é feito à mão. Então, isso ainda é melhor. Feito à mão por mim. Então é isso. Um beijo para vocês e partilhem o vídeo para toda a vossa família participar. Assim vocês têm mais e posses ganhar, tá? Então, tchau. Beijinho e Feliz Natal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto